Para quem não sabe, aqui no canal estamos desenvolvendo robôs do bem, robôs que vão levar verdade para as pessoas. Não fake news, mas true news. Notícias verdadeiras. Quando o governo Bolsonaro mente, a gente vai levar a verdade. Quem quiser ajudar é só se tornar membro do canal, tem um botão, torna-se membro, a partir de 3 reais você ajuda. Os robôs já estão funcionando, veja, a gente já consegue com os testes que eu fiz com o programador, a gente já consegue colocar alguns robôs em prática, só que não adianta ter 2, 3, 10 robôs. O que adianta é ter um exército de robôs para levar a verdade para as pessoas. Os testes que nós estamos fazendo agora é para que todos os robôs não enviem sempre a mesma mensagem na mesma hora, porque aí o Twitter, apesar de usar robô não ser contra a política do Twitter, se forem várias pessoas, centenas, imagina milhares de contas, enviando a mesma mensagem na mesma hora, talvez o Twitter entenda que isso é spam, ou seja, são mensagens em massa, é abusivo. E aí o Twitter pode banir essa conta, a conta dos robôs. Então, para que isso não aconteça, a gente está fazendo vários e vários testes e ainda vai demorar que a gente está implementando novas opções nos robôs para que funcione tudo perfeito. Então, calma, daqui a algumas semanas vai sair o resultado e você vai ver como a gente vai conseguir rebater o Bolsonaro. Aí eles vão ver o que é ter um adversário mais ou menos a altura. E a diferença é que eles têm um orçamento enorme, o nosso orçamento é bem menor. Mas quem se tornar membro vai estar ajudando a gente a combater o Bolsonaro. Porque eles não param de mentir. A gente, vamos falar sério, a direita não para de mentir. E uma das mentiras é o que eu vim aqui falar no vídeo de hoje. O Bolsonaro, ele agora está falando que a culpa do preço da gasolina, o preço alto da gasolina, em alguns lugares até 5 reais, é do ICMS. ICMS é um imposto estadual que corresponde, depende do estado, 30 a 35% do preço da gasolina é ICMS. Tem também o imposto federal que também corresponde à parte do preço da gasolina. E o Bolsonaro hoje, ele começou a falar para os governadores, Se vocês tirarem o ICMS, eu tiro o imposto federal, eu corto. E aí a gasolina vai baixar o preço, menos da metade vai ser o preço da gasolina, porque mais da metade do preço são impostos. Isso é uma falácia tão grande. E o pior é que as pessoas estão acreditando. O pior é que o Bolsonaro usa essa máquina de comunicação dele, ele dissemina essa mentira em milhares de grupos do WhatsApp, em grupos de caminhoneiros, em grupos de tudo que vocês imaginarem, e eles acreditam que a gasolina está alta por culpa dos governadores. Os governadores estão pé da vida com o Bolsonaro, e o Bolsonaro, ele tem dois planos aí. O primeiro é atacar os governadores, e aí, de quebra, ele já ataca o Witzel e o João Dória, que são possíveis adversários dele em 2022. Os bolsonaristas, eles esqueceram que a esquerda existe, exceto pela Petra Costa, que está para ganhar o Oscar, eles esqueceram da esquerda, e eles estão mirando todas as armas no João Dória, e também no Witzel. Por quê? Porque o Witzel é quem? O governador do Rio de Janeiro, e é no Rio de Janeiro que estão rolando as investigações que estão avançando rapidamente contra o Flávio Bolsonaro e contra o Carlos Bolsonaro. E o Dória, o Dória está vindo com um sistema de comunicação também, para fazer frente ao Bolsonaro, porque o Dória está mirando em 2022, ele quer ser presidente. Primeiro é o Bolsonaro atacar. A segunda é o Bolsonaro tirar dele uma responsabilidade que é do governo dele. Por que a gasolina aumentou tanto o preço? Primeiro, a Petrobras mudou a sua política de preços. Antes, a Petrobras como uma estatal, uma estatal é feita para servir ao seu povo. O Brasil é autossuficiente em petróleo. Então, o Brasil não precisa comprar petróleo de ninguém. O Brasil extrai o petróleo e pode vender para os brasileiros pelo preço que bem entender. E até se vender muito barato a gasolina, dá lucro para a Petrobras. Mas o que acontece? Para dar mais lucro, para a Bolsa de Valores subir, para os acionistas bilionários que colocam dinheiro ganharem dividendos. Então, quem é bilionário e tem muito dinheiro em ações da empresa vai receber uma boa parte desse lucro. Então, quando a Petrobras deu lucro de um bilhão, o cara fala, pô, que bom, vai entrar não sei quantos milhões aqui para mim, dinheiro livre de imposto. Então, os acionistas, o pessoal do mercado financeiro adora quando as empresas dão um lucro exorbitante. Principalmente se esse lucro é sugando do povo, que é o que a Petrobras está fazendo agora. A Petrobras mudou a política de preços e começou a cobrar pelo barril de petróleo, até para o consumo interno, o mesmo que é cobrado no exterior. Esse é o primeiro ponto pelo qual o preço da gasolina subiu tanto. Só vê que nos governos do PT a gasolina subiu de R$2,20 para R$3,20 em 10 anos, subiu R$1. Foi só a Dilma a sair, falaram que ia cair a gasolina, caiu, caiu de R$3,20 para R$5. O segundo fator, e esse segundo fator é muito, muito importante, é o seguinte. O Michel Temer começou e o Bolsonaro continuou a vender as refinarias da Petrobras. Porque assim, o petróleo, tem petróleo cru quando extrai petróleo, tem que refinar esse petróleo para poder fazer alguma coisa com ele, senão não adianta. O que aconteceu? O Brasil passou a vender, vendeu metade das refinarias, as outras estão inativas, quase todas estão inativas. O Brasil passou a vender petróleo cru para os Estados Unidos. Os Estados Unidos refinam o petróleo e o Brasil compra o petróleo refinado em dólar. É isso que o Brasil passou a fazer a partir de 2017, 2016, do fim de 2016. Em 2017 intensificou e aí no ano passado, quando o Paulo Guedes resolveu vender tudo, aí ferrou. Então, o preço da gasolina é claro que vai aumentar, porque a gente está vendendo petróleo cru e comprando dos americanos petróleo refinado. É um prejuízo gigantesco. E isso, quem é que cobra esse prejuízo? Eu, você, quem quer que compre gasolina ou diesel é que está pagando esse dinheiro. E esse dinheiro vai diretamente para o bolso dos americanos, diretamente para lá. A Petrobras não tem um centavo de prejuízo com isso. A Petrobras vende, a Petrobras compra refinado e a Petrobras ainda tira o seu lucro quando vende para que se faça a gasolina. Quem paga esse prejuízo, dessa cagada que o governo fez de vender as refinarias e desativar as outras, somos nós. O que eu, Thiago, sem prova você não pode falar nada, mas é muito claríssimo que alguém está ganhando trilhões e esse alguém pagou propina para alguém para mudar essa política. Isso foi mudado no governo Temer e o governo Bolsonaro, é claro, continuou com essa política. Bolsonaro não entende nada de nada. Então, mesmo se ele tivesse boa intenção, que eu não acredito que tem, se ele tivesse boa intenção, ele não saberia como resolver o problema. Uma coisa simples é só a Petrobras voltar a refinar o próprio petróleo e aí pode vender para o mercado interno pelo preço que, bem entender, pode voltar a ser 3 reais o preço da gasolina e não dá prejuízo nenhum a Petrobras. Apenas deixa de dar trilhões para os americanos. É isso.